Obrigado Antes era eu Agora é nós Felicidade acompanhada É melhor do que qualquer Balada e a batida do seu coração É minha canção preferida Deu tom pra minha vida O galho que era torto tá direito O que era solto hoje tem freio E quem apontava e dizia Não tem jeito Bate palma pro casal perfeito O galho que era torto tá direito O que era solto hoje tem freio E quem apontava e dizia Não tem jeito Bate palma pro casal perfeito Obrigado Vou começar agradecendo Por tudo que me fez E tá fazendo Mudou a melodia da minha vida Era micareta e bateria Hoje é piano e voz Antes era eu Agora é nós Felicidade acompanhada É melhor do que qualquer Balada e a batida do seu coração É minha canção preferida É minha canção preferida Deu tom pra minha vida O galho que era torto tá direito O que era solto hoje tem freio E quem apontava e dizia Não tem jeito Bate palma pro casal perfeito O galho que era torto tá direito O que era solto hoje tem freio E quem apontava e dizia Não tem jeito Bate palma pro casal perfeito Bate palma pro casal perfeito Bate palma